é mano, suave já abri salve minha tropa ó, fica de olho em mim, mano tá ligado? eu vou até apontar aqui que você fica de olho tá ligado? 5 mil, pai salve minha tropa e aí, vocês estão preparados hoje aí pro que a gente vai trazer aí vai ser um puta conteúdo foda, hein mano quem estiver chegando aí, ó mandar um abraço pra geral aí cara, hoje vai ser muito foda, mano vocês nem imaginam o tanto de conhecimento que eu tô aqui pra entregar pra vocês, assim, cara coisa de outro mundo beleza? mano, feliz demais aí, ó, cada um de vocês online aí, cê é louco, mano presente tão bonito demais, manda um abraço aí pra todos os berbeiros do Brasil, mano, cês são monstros demais, mano cada um de vocês tão tirando um tempinho pra tá aqui com a gente cada um de vocês que tão, cara dedicando esse tempo pra estudar tenho certeza que depois dessa jornada aí de né, de 4 aulas cara, vocês não vão ser o mesmo cês vão ver um resultado diferente isso aí eu garanto, tá ligado? ó o meu mano aí cê é louco, tamo junto rapaziada, aquele salve é, fala de onde vocês estão aí cê é louco, tamo junto, mano é, cara cara, quem não assistiu a minha primeira aula e nem a minha segunda cara, tá perdendo demais porque foi muito conteúdo muito conteúdo denso mesmo é, passei um pouco da aula na primeira aula eu contei um pouco da minha história contei um pouquinho, né de, de, de como você ser uma referência como você ter uma agenda cheia de clientes né e a minha mano, foi surreal teve aí mais de duas mil aí pessoas online aí, foi muito foda e essa terceira também não vai ser diferente, né a gente vai vai tá passando conteúdo foda também a minha segunda aula também ela foi muito boa também, né tivemos aí muitos comentários muitos alunos aí é, mais de quantas pessoas viu nossa segunda aula aí? cara, mais de 5, 6 mil mais de 5, 6 mil pessoas aí assistiu nossa outra live é, mais de mano, mais de bom, foi 10 mil pessoas aí que assistiu a aula gostou é, realmente foi uma mudança assim, tá ligado? é, dá água pro vinho mesmo o bagulho foi diferente e hoje não vai ser diferente a gente vai trazer um conteúdo muito foda pra vocês né, pra mudar aí mesmo aí a a sua visão profissional e você ser um bom, um profissional a cada dia melhor beleza? é, cara eu tenho uma minha primeira e a minha segunda live ela está disponível é, depois do link da minha bio vocês podem estar olhando lá né que cara a live pô, não as aulas estão top demais e eu não queria que vocês perdissem por nada mano tem, tem você não tem noção do conteúdo que está lá entendeu? é, e também vi mano, tive muita muito feedback dos alunos que assistiu a minha primeira e a minha segunda é, aula e eu vi muitos muitos, é muito resultado nessas duas aulas, mano foi muito top muita gente mandou foto de corte de cabelo e tal e eu nem finalizei ainda hoje vai ser o dia da finalização imagine aí né o final da nossa live vai ser muito top mano então, cara quero agradecer todo mundo que está presente aí que está on beleza é, vai compartilhando essa live aí para o máximo de pessoas que você puder vai estar ajudando aí no nosso crescimento na nossa live para que mais pessoas possam estar vendo o nosso conteúdo beleza então desde já um abraço para todos vocês quem não viu a primeira e a segunda aula cara corre na minha bio para fazer total sentido essa terceira aula e você não ficar meio que voando né o conteúdo de hoje eu preparei um conteúdo meio que diferente preparei um conteúdo para vocês aí do coste teórico e a prática hoje eu vou mostrar a parte teórica de cima e já praticando e mostrando a finalização então eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês eu tenho certeza que vai fazer total sentido todos os primeiros e a segunda aula vocês vão falar cara realmente fez sentido realmente mudou a minha visão e eu tenho certeza que daqui em diante vocês não vão ser o mesmo cara mano eu estou batendo nessa tecla porque eu tenho certeza tudo que eu vou entregar para você aqui cara não é totalmente tudo mas é um pouco do que fez o Mileno Barber se tornar conhecido por cada um de vocês se tornar conhecido por cada um de vocês e vocês gostarem do trabalho entendeu então a minha visão profissional hoje aqui é o que cara é democratizar a arte do coste no Brasil cara democratizar no Brasil para que mano o maior número de pessoas possa estar conseguindo chegar nesse conhecimento aí e vai ser eu tenho certeza que vai ser muito foda cara só para a gente já dar início a nossa aula dar início ao nosso coste compartilha para dois três amigos aí é cara é um conteúdo gratuito eu tenho certeza que Barbeiros referência não faria o mesmo que eu estou fazendo aqui cara ah Mileno sim tem um outro que pode fazer mas cara a gente disponibilizou aí quatro dias você tem noção quatro dias quem me conhece sabe o tanto que minha agenda é concorrida graças a Deus a gente disponibilizou quatro dias ano passado a gente formou mais de dois mil alunos então vocês tem noção do conteúdo que eu estou passando para vocês e desses quatro dias eu tirei disponível mesmo para passar um conteúdo denso para vocês então assim é coisa de outro mundo mesmo então cara compartilha essa live merece ser compartilhada outras pessoas merecem estar assistindo essa live porque vai ser muito foda hoje não vai botar um bagulho para ficar louco aqui quero tirar dúvida de todo mundo desde já quero tirar dúvida de todo mundo eu vou desativar os comentários e quando eu começar a cortar eu vou desativar o comentário depois eu vou ativar desativo e ativo para a gente poder seguir beleza então a promessa dessa aula de hoje é o que eu vou ensinar para você aula teórica cortando ali um modelo humano hoje e depois eu vou ensinar na prática já mostrou na finalização então vai ser bem diferente nesse vídeo também vou te entregar a forma top demais vou te entregar uma fórmula foda onde você vai fazer um mapa instrumental nessa aula eu quero que você olhe as outras aulas também para você ter uma noção de tudo isso que eu vou falar para não acabar confundindo nenhum de vocês beleza vou desativar os comentários e a gente vai estar mandando brasa tá bom cara quem não viu a segunda aula foi mais ou menos o que a gente passou mano mais de 17 não 13 tipos de texturização em um só cabelo você tem noção 13 tipos de texturização em um só cabelo foi coisa assim de outro mundo mesmo né e depois que eu passei esse tipo de conteúdo na minha live eu vi que muitas pessoas me chamam no direct ali atrás de um curso muitas pessoas ali ficam me procurando me lendo você não tem curso você não faz isso gostei do conteúdo quero aprender mais e eu resolvi também fazer o que nesse evento de 4 dias eu falei cara eu vou criar uma plataforma e vou montar um curso pra mim poder ajudar vocês entendeu mas eu também pensei o que mano eu não quero fazer um curso e abrir pra todo mundo que tá aqui por que porque o conteúdo que eu vou entregar lá é pra mudar sua vida pra você se tornar do zero mano do zero a referência você tem noção do que eu tô querendo passar pra vocês do zero a referência então totalmente diferente e a gente vou estar entregando muito conteúdo também no meu curso online que eu vou estar realizando e a live de domingo você não pode perder a aula de domingo porque a aula de domingo ela vai ser muito importante que lá também eu vou estar passando muito conteúdo vou estar passando as informações tudo do meu curso online que eu vou estar fazendo que eu vi que a demanda é grande lá você vai saber todas as informações mas esse curso online que eu vou fazer ele não é pra qualquer tipo de pessoa e todo mundo esse curso ele vai ser pra pessoas que realmente querem mudar pra pessoas que realmente querem atingir outro nível de profissão então lá eu vou estar abrindo pra 20 ou talvez 15 pessoas então você tem que você não pode perder se você quer mudar profissionalmente mesmo quer crescer não perca a live de domingo não só por causa disso mas também pelo conteúdo denso que eu vou estar passando nessa live entendeu então não perca porque vai ser muito top demais entendeu então e ontem ontem eu revelei ontem não no caso foi na que dianta antes de ontem revelei muita coisa top e hoje não vai ser diferente eu vou trazer o meu modelo aqui só pra vocês verem o que eu fiz nesse modelo vou desativar os comentários pra gente poder dar início tá bom e eu também já quero agradecer aos milhares de comentários das pessoas que estão aqui e que assistiram as nossas outras aulas entendeu foi muito foda e hoje não vai ser diferente tá só assenta o modelo aqui pra mim vou só colocar o modelo aqui e o que vocês estão achando vou desativar aqui rapidinho antes de começar me diga o que vocês estão achando desse evento nosso aí de quatro dias cara quem aprendeu aí me explica fala um pouco aqui bem resumido aí se vocês estão gostando se eu posso continuar cara me levantar sendo de grande valia tá me ajudando tirou muita dúvida cara é pra mim maior satisfação aí né poder ajudar vocês beleza então vamos lá tá rapaziada vou colocar a capa no meu cliente aqui já pra gente começar a dar início ao nosso corte tá bom já já eu vou abrir aqui os comentários já já vou fechar né e depois eu vou abrir mas antes eu vou só explicar aqui o modelo como que vai estar sendo esse corte aqui a gente vai acompanhando a live pode fazer alguém tiver fazendo alguma pergunta é só falar tá a equipe tá aqui dando um auxílio pra gente tá nossa tem gente fera aí me ajudou bastante só explicar mais devagar tá 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 então vamos lá rapaziada vocês estão preparado preparado aí vou desativar aqui os comentários segura aqui pessoal nesse cabelo aqui o que eu já fiz eu aproveitei falei cara eu não vou querer passar degradê nesse evento online porque cara eu acredito que o degradê ele já é uma coisa que você faz no seu dia a dia é uma obrigação do barbeiro saber por mais que eu vou passar muito conteúdo também na aula de segunda de domingo né mas mesmo assim você tem que saber entendeu isso aí é uma necessidade sua mas não é porque não é necessidade sua que eu não vou passar alguma coisinha vou sim vou deixar alguns pontinhos aqui pra você passar mas eu já fiz o fade desse lado e do outro lado e o que eu vou fazer nessa live aqui eu vou trabalhar todinho nessa parte de cima desse cabelo aqui que eu ainda não fiz né que eu deixei exclusivamente pra live eu falei cara vou cortar a lateral e quando eu for fazer a live aqui eu vou só cortar a parte de cima e mostrar pro pessoal a finalização poder né que a finalização tem pra esse tipo de cabelo entendeu então você pode ver que o cabelo dele tá grande né é um cabelo aí de cara de 4 a 5 dedos aí de altura vira aqui a live aqui pra mim aí você vai mostrando é um cabelo né rapaziada de 4 a 5 dedos de altura e que a gente vai tá trabalhando nesse cabelo aí pra ficar bem top mesmo beleza uma coisa importante quando vocês for pra querer pegar pra fazer um modelo desse cara sempre pegue um cabelo aí né que também te ajude na hora de finalizar esse é um cabelo aqui top ele tem progressiva mas dá pra gente fazer uma finalização boa né porque tem progressiva que não dá mas tem muita gente às vezes que pega um cabelo ruim pega um cabelo pequeno e não consegue executar um tipo de trabalho desse então assim fica a dica pra vocês mano cara se for fazer uma finalização sempre pegue um cabelo que possa te ajudar se for um corte artístico se não for corte de cliente cara vai ficar bom fica tranquilo mas quando se trata de um corte pra postar requer um pouco mais de você requer um pouco mais de esforço físico então também tem que requerer um pouco mais ali do do cabelo pra você chegar no resultado top tá bom então agora a gente vai eu só fiz cortar a lateral não cortei o top não cortei nada né justamente pra deixar pra live e eu lembro que eu também falei pra vocês de que cara quando o cabelo tá muito grande sempre corta em cima pra não cortar embaixo né mas também isso não é ah menino só tem que cortar em cima pra depois cortar embaixo também não vocês podem ver que eu cortei embaixo e agora eu vou cortar em cima mas isso é bom pra quando você vai fazer uma criação no dia a dia ali fazer um corte mais diferente corte mais elaborado quer ter mais uma confiança né mas se não você pode fazer dessa forma que eu vou fazer aqui beleza é tá bem grande na lateral primeira coisa que eu vou fazer nesse cabelo aqui a gente vai tá molhando esse cabelo né pra gente poder pra gente poder começar a fazer nossa divisão na parte de cima basicamente eu vou tá fazendo da mesma forma né que eu fiz aí da 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 segunda aula que a gente fez foi aula teórica a parte de cima ela vai ser a mesma coisa vai ser padrão eu nunca gosto de mudar muito a parte de cima porque até mesmo pra gente seguir um padrão nosso dia a dia ali e facilitar né o nosso dia a dia e não complicar se você for um cara que faz pô muito diferente direto diferente direto tu acaba às vezes até se confundindo pra estar ensinando pra um aluno ou até mesmo no seu dia a dia você acaba ficando com preguiça então eu faço algo objetivo e que eu consiga repetir várias vezes né sem sentir dificuldade ou até mesmo preguiça beleza então a primeira coisa que eu vou tá fazendo nesse cabelo cadê o borrifador aqui a primeira coisa que eu vou tá fazendo nesse cabelo é molhar esse cabelo todinho cara mano se você puder compartilhar essa live compartilha com um amigo aí divulga né pra não perder esse conteúdo muita gente aí ficou me mandando direct ah milano eu perdi a live e tal não consegui tirar as dúvidas porque essa live talvez não vai ficar salva então cara compartilha com um amigo aí pro vizinho aproveita não sair dessa live pra fazer total sentido o aprendizado não adianta nada tu entrar e depois sair e voltar tu não vai conseguir aprender nada e a ideia aqui é te ensinar tá a ideia é nada mais nada menos do que te ensinar mesmo aí a destrava do corte de você conseguir sair do zero a referência aí mesmo beleza até o final dessa aula até o final das nossas aulas você vai me dar o feedback do que aconteceu com você depois de ter assistido essas quatro aulas beleza então vamos lá eu molei todo esse cabelo e o que que eu vou tá fazendo aqui agora molei todo meu cabelo como eu falei pra vocês já cortei a lateral do meu cabelo e agora eu vou tá passando um pouco de gel cola nesse cabelo que é pra mim poder dominar esse cabelo pra mim tá podendo fazer as as minhas divisões beleza então vou tá passando um pouco de gel vou tá passando um pouco de gel passei um pouco bem legal mesmo e agora eu vou tá passando esse cabelo na parte de cima e direcionando todo pra trás o que que o gel proporciona pra esse cabelo cara ao invés do grume eu poderia muito bem tá utilizando o grume só que o gel ele tem um efeito memória bem maior e a gente consegue trabalhar tipo se for um cabelo pequeno que a nossa realidade é uma do dia a dia eu sei como é que é diferente você consegue tá fazendo essa divisão consegue tá ali cortando em ângulos ali por quê? porque o gel vai facilitar você trabalhar dessa forma pega uma toalha pra mim por favor o gel vai fazer você facilitar trabalhar dessa forma entendeu por isso que eu gosto de usar o gel no lugar do grume e sem falar o efeito memória né que é bem mais top do que o grume beleza agora a gente vai direcionando esse cabelo todo pra trás vou penteando ele todo pra trás e a primeira coisa que eu vou fazer nesse cabelo é o que? vou direcionar ele todo pra trás e assim a gente vai trabalhando primeira coisa que eu vou fazer nesse cabelo é o que? a minha mecha central né que é a mecha guia central mais conhecida como mecha guia central que eu sempre gosto de fazer do comecinho aqui do nariz da sobraceira do meu cliente né onde eu vou puxar uma linha reta pra trás esse cabelo aqui vai tá sendo um pompador tá rapaziada então preste atenção aí papel e caneta na mão se você quiser anotar alguma coisa pra não ficar depois com dúvida é de grande valia também você tá anotando e agora um dedo de espressura é o tamanho ideal que eu uso pra tá fazendo a minha divisão de ferradura a minha divisão mecha central né tá achando que eu tô fazendo clássico então fica aí a gente já criou a nossa mecha central aqui e aqui a gente tem dois lados né que a gente pode tá chamando de fase 1 e fase 2 a gente vai tá é dividir cortando esse cabelo aqui na nossa mecha central e definindo o tamanho que a gente quer esse cabelo e depois eu vou tá direcionando vou tá cortando todo esse cabelo por essa mecha central aqui tá então o que a gente vai fazer a gente vai elevar bem a nossa mecha elevo bem e como eu falei pra vocês o menor tamanho que eu sempre gosto de usar assim quando o cabelo tá bem grande seria 6 dedos tá rapaziada porque é um tamanho ali que eu consigo aprontar fazer o que eu quiser nessa finalização então eu vou elevar bem vou tirar só essas pontinhas o cabelo vai tá mais ou menos com 6 dedos aqui na parte da frente vou tirar só essas pontinhas e assim eu vou seguindo elevo bem 90 graus certo e vou seguindo vocês podem ver que eu cortei o meu cabelo em 45 no começo e na parte de trás aqui eu tô trabalhando em 90 graus porque penteado eu tô cortando esse cabelo pensando na minha finalização e penteado nada mais é que o próprio cabelo então pra você ter uma finalização da hora você precisa ter tamanho de cabelo pra você conseguir ali direcionar fazer sua finalização da melhor forma então por isso também que eu tô deixando ela aqui em 90 graus mas não tão reto um pouco inclinado a partir da minha guia beleza e assim a gente vai indo cara preste bastante atenção nessa live pra depois vocês não ficar com dúvida beleza e assim eu vou seguindo até a parte de trás eu vou preservando mais um efeito quadrado e depois eu vou tá aferindo aqui a minha mecha central beleza agora a gente vai tá aferindo aqui nossa mecha central aferindo porque as vezes você deixou uma pontinha ou uma coisa ou outra ali é maior e agora você vai tá definindo aqui essa mecha central eleva bem e a gente vai tá definindo ela e assim a gente vai seguindo cara isso aqui eu passei tudo na aula 2 que foi aula teórica isso aqui eu passei tudo e quem hoje tá nessa live aí eles estão mais ou menos ligados no que eu tô falando entendeu então assim quem tá aqui e não assistiu a aula teórica que foi aula 2 depois você corre na minha bio lá que eu deixei ela disponível possa ser que eu vou deixar isso aqui disponível ou não mas a minha pretensão é não que eu quero que vocês aprendem mesmo entendeu eu quero que você disponibilize esse tempo pra aprender quero que você sinta um pouco dessa dor pra depois vocês vão conseguir dar valor beleza todo esse aprendizado que eu tô passando pra vocês fechou agora eu tô direcionando toda a minha mecha central toda pro lado desse cabelo que é a fase 1 né vai depender muito de qual lado você vai jogar você pode tá chamando de fase 1 direciono todo pro lado e agora mais ou menos é vindo um pouco pra casa consegue isso e agora mais ou menos de orelha a orelha eu vou fazer um dedo depois da orelha eu vou fazer minha mecha e horizontal minha primeira mecha aonde eu vou tá usando minha mecha central como guia eu vou tá usando ela como guia pra cortar esse cabelo da lateral sem mais delongas vou te mostrar aqui como que funciona fiz a minha mecha aqui e horizontal vou elevar bem o meu cabelo e com a minha guia eu vou tá cortando esse cabelo elevo bem e vou seguindo tentivo pra trás mais uma mecha de um dedo horizontal pro lado elevo bem o meu topete o meu cabelo e ó a minha guia chega um pouco mais perto pra as pessoas entender mesmo aqui a mensagem ó a minha guia e assim a gente vai seguindo em 90 graus tá rapaziada eu levo bem e vou cortando não se preocupe aqui com essa quina aqui da lateral porque depois você vai tá fazendo aqui uma conexão né então não se preocupa se preocupe com o meio agora tá vou pegar mais uma cara, essa live não vai ficar salva tá então a gente vai enviando aqui mais uma média e a gente vai levando bem quantas estão ouvindo vocês estão escutando bem aí pessoal tá um beleza aqui se você estiver escutando calma aí então o dono pode escutar bem manda um coração aqui se estiver dando então a gente vai seguindo aqui elevando bem o meu cabelo e guiando sempre aqui a minha mecha né central e vou penteando esse cabelo pra trás vou pegar mais uma mecha aqui vou elevar meu cabelo aqui em 90 graus e assim eu vou seguindo beleza mesma coisa eu vou tá fazendo aqui no meu topete eu vou elevar bem e vou tirar só essas pontinhas que tá pedindo aqui a minha guia beleza e aí alguma dúvida? tranquilo vem aqui a caixinha de é isso aí rapaziada ninguém tá tá sem nenhuma dúvida eu vou dar início aqui a fase 2 do cabelo beleza desativa os comentários agora por favor vou desativar os comentários e assim a gente vai seguir beleza vou pegar mais uma mecha aqui central vou achar nossa mecha central que a gente cortou direcionou pra fase 1 e vou direcionar pra fase 2 direciono todo meu cabelo pra fase 2 também vou pegar aqui em horizontal pro lado elevo bem o meu cabelo e assim a gente vai seguindo cara isso aqui é uma base bem objetiva pra você trabalhar no seu dia a dia mas na hora de eu começar a finalizar vocês vão ver total sentido e total diferença que faz elevo bem e vou seguindo vou pegar mais uma mecha e vou trabalhar aqui em 90 graus preservando bastante o tamanho de cima pego mais uma e a gente vai indo pego nosso topete e vou seguindo agora eu vou direcionar esse cabelo pra trás vou direcionar esse cabelo todo pra trás e o que que eu vou tá fazendo nesse cabelo vou elevar bem ele e vou trabalhar aqui só mesmo aferindo esse cabelo no tradicional vou começar pelo meio primeiro e assim a gente vai indo olha e assim eu vou indo elevo bem e vou seguindo a minha mecha que é do meio tá pronto aferir esse cabelo é por mais que pareça que não precisa conectar né mas quando a gente seca esse cabelo esse cabelo ele tá bem pra fora então agora a gente vai conectar essa lateral aqui esse topo aqui com a lateral Mileno como que você conecta o topo e a lateral é basicamente faça um pouquinho basicamente pessoal eu sempre gosto de de fazer como não pode deixar normal deixa normal é basicamente eu sempre gosto de fazer como no comecinho aqui da minha é têmpora eu gosto de puxar a divisão em V aqui é levo bem até o receptal do crânio do meu cliente e aqui eu pintio pra baixo ó e aqui eu pintio pra baixo e aqui eu isolo o meu topete pra mim não cortar ele tá então eu isolo o meu topete e agora no comecinho aqui na minha divisão em V eu vou tá fazendo o outro lado ó pego mais uma e vou seguindo reto ó e aqui a gente vai isolar o nosso topete ó e agora a gente vai isolar esse topete aqui pra gente não cortar tá bom e agora a gente vai conectar o topo com a nossa lateral vou prender aqui pra mim literalmente nem mexer nesse topete nem triscar literalmente e agora a gente vai conectar o topo e a lateral é desativa os comentários pra ver se tem alguma dúvida alguma dúvida aí pra eu poder partir pra lateral alguém tá com alguma dúvida a aula de ontem abriu muita mente tudo certo tá tudo certo vocês podem ver que por isso que eu quis trazer uma aula teórica na segunda aula porque foi a última aula que a gente teve foi ontem e ontem pra vocês entenderem com mais facilidade agora entendeu então tudo que eu falei ontem vai começar a fazer sentido aqui agora e quando eu vou finalizar imagine aí a bagunça que vai ser você vai passar a texturização no cabelo real hoje? sim vou passar a texturização nesse cabelo real vou passar aqui uns 7 tipos de texturização que muitas pessoas que estão nessa live aqui eu acredito que não conhecem beleza vou passar 7 tipos de texturização ainda tá aqui eu tô cortando a parte de baixo do meu cabelo então eu vou lá sem mais delongas vamos partir pra lateral no topo é lateral no comecinho aqui da minha receção alta a gente vai fazer uma divisão reta em 90 graus vou pentear esse cabelo pra cima vou pegar um pouco a mais vou pentear esse cabelo pra cima e assim a gente vai criar aqui uma mecha a gente vai criar uma mecha guia aqui pra gente poder seguir conectando o nosso topo tá bom? então basicamente eu vou fazer como? a gente vai só segurar aqui a gente vai elevar bem aqui em 90 graus mais ou menos dois dedos de aresta a gente vai deixar aqui beleza? a gente vai deixar dois dedos de aresta e vamos definir em 90 graus que é basicamente o que já tá e assim a gente vai seguindo em 90 graus definindo o tamanho que a gente quer e aqui vai ser também a nossa guia pra gente tá elevando e cortando toda a lateral desse cabelo e assim eu vou seguindo beleza? é 90 graus reto tá rapaziada? agora eu vou pegar mais uma mecha vou deixar essas pirisilhazinhas aqui é pirisilha é isso mesmo? é o creep é o nosso creep vou pegar mais uma mecha em 90 graus as mechas volta aqui as mechas elas tem que ser de um dedo de espressura nem a mais e nem a menos um dedo de espressura é o ideal mano foca aí rapaziada não perde anota não perde essa live por nada vou pentear pra baixo eu cara eu garanto que isso aqui é um pouquinho do que eu vou te fazer até finalizar esse coste eu te garanto que cara nenhum barbeiro teria fazendo isso que eu tô fazendo aqui agora tá disponibilizando esse tempo pra vocês tá fazendo isso aqui com o maior carinho toda a minha equipe sabe que a gente tá aqui disponibilizando o maior carinho pra tá aqui trazendo um conteúdo foda pra vocês e fazendo vocês destravar a gente do coste literalmente beleza? então vamos lá agora a gente vai vou prender essa parte de cima aqui ainda e agora basicamente eu vou tá usando a minha guia aqui que é a minha primeira mecha mecha que eu cortei como referência pra mim tá cortando a minha segunda mecha eu vou tá cortando em 90 graus peguei ângulo em 90 graus ângulo de 90 graus e vou seguir aqui em 90 graus elevo bem olha a minha guia e a gente vai seguindo ó a minha guia e eu vou seguindo e a gente vai definindo toda essa lateral do cabelo e direcionando pra trás e olha como o cabelo já pegou um movimento tudo bem o cabelo tava com movimento igual essa lateral aqui mas olha a diferença de um lado pro outro e eu ainda nem terminei esse cabelo entendeu? então cara não perde não mano fica atento em todos os detalhes toda a tensão ainda aí é pouca tá? vou pegar mais uma mecha de um dedo pentil pra baixo e aqui a gente vai definindo aqui a nossa terceira mecha com base da nossa segunda e assim a gente vai indo a gente vai definir a segunda com base a terceira com base da segunda a quarta com base da terceira até finalizar aqui essa lateral certo? e vou indo ó 90 graus nossa guia e vou seguindo e vou penteando todo pra trás olha o efeito que o cabelo vai pegando literalmente a gente vai conseguindo domar esse cabelo vou pegar mais uma mecha em 90 graus pentil pra baixo vou elevar bem 90 graus olha a minha guia e assim a gente vai tá cortando e assim eu vou seguindo essa lateral do meu cabelo definindo bem e olha o movimento que o meu cabelo ele vai pegando vocês podem ver que já não é algo normal né o cabelo vai pegando direcionamento já fora do comum mesmo beleza? vou pegar mais uma mecha que vai ser aqui a pedúltima pentil pra baixo em 90 graus elevo bem vou tirando só essas pontinhas ó ó a minha guia e vou seguindo beleza? vou penteando tudo pra trás e olha a minha lateral como vai ficando vai ficando bem preenchida bem legal e agora eu vou pegar minha última mecha que é no finalzinho aqui da nossa divisão né em V ó direcionando tudo pro lado só que vai tirar bem pouca coisa mesmo né porque o cabelo de cima já tá ficando mais ou menos com a altura aqui da nossa lateral fechou? e vou seguindo ó agora eu vou direcionando esse cabelo todo pra trás ó olha o encaixe que esse cabelo pegou cara totalmente diferente imagina esse cabelo finalizado a conexão que fica né agora eu vou fazer o outro lado espero que você esteja entendendo bem ó a gente você pode pentear mesmo que o cabelo fica bem conectado ó ó imagina esse cliente né usando esse cabelo no dia a dia dele a felicidade que ele vai ficar porque querendo ou não o cabelo fica top ou fica? top fica top pra ele tá utilizando no dia a dia dele né e também eu vou conectar o outro lado o cara pode usar o cabelo dele pros dois lados que não vai fazer nenhuma diferença né que os dois lados estão conectados beleza? vou começar a fazer aqui minha divisão é só afastar pra cá um pouquinho pai aí vou tá fazendo aqui minha divisão aqui também minha primeira seção 90 graus reto no começo da minha minha têmpora pentil bem pra cima vou fazer mais uma vez pentil bem pra cima e assim eu vou seguindo beleza? e assim a gente vai seguindo todo esse cabelo tá rapaziada? vou explicar mais detalhadamente vou elevar bem aqui e vou tá definindo aqui também com dois dedos é pra isso que eu uso rapaziada a definição de dedos se for três dedos a gente vai trabalhar com três dedos se for dois dedos com dois dedos pra isso que eu uso porque agora eu vou tá usando a guia pra eu poder cortar o outro lado do meu cabelo elevo bem e vou seguindo dessa forma aqui a gente vai seguindo olha nossa guia dois dedos e a gente vai seguindo 90 graus até o final que é pra quando a gente poder finalizar esse cabelo aí esse cabelo ficar bem encaixadinho bem conectado vou pegar mais uma mecha de um dedo esse lado aqui eu vou fazer um pouco mais rápido só pra vocês entender mesmo essa é uma revisão do que eu fiz do outro lado a gente eleva bem nossa guia tá aqui ela tá aqui embaixo vira um pouquinho aqui o pessoal vê nossa guia ela tá aqui embaixo rapaziada ela tá literalmente aqui agora você vai tá usando sua guia como referência pra você tá cortando a sua segunda mecha olha e você e você pode estar sempre voltando como eu tô fazendo aqui que é conferindo né pra você ter certeza que você tá cortando certo olha o tanto que minha guia bate cara então é algo totalmente diferente né ó elevo bem minha guia bateu a gente vai seguindo ó vou pegar mais uma mecha de um dedo pentil pra baixo levo bem pra cima e agora a gente vai tá seguindo aqui ó 90 graus usando a guia da nossa terceira mecha e a gente vem seguindo vou pegar mais uma mecha direciono pra baixo elevo bem olha a minha guia onde tá e a gente vem cortando ó vou pegar mais uma mecha que é a última que é no finalzinho aqui na minha divisão em V ó e pentil todo pra baixo ó e a guia que der que a gente vem cortando esse cabelo agora uma coisa que eu acredito e tenho certeza que vocês tem dúvida é essa conexão na parte de trás calma que eu já vou explicar pra vocês vou penteando tudo pra trás e olha a conexão suave que eu tive que agora eu tenho nesse cabelo cara totalmente diferente se você implantar essas técnicas eu tô passando pra você eu tenho certeza que vocês vão obter um sucesso legal mesmo diferenciado vocês vão conseguir crescer profissionalmente de uma forma que vocês nem sequer imagina tá agora a gente vai estar conectando aqui essa parte da coroa do topo pra coroa mas antes abre os comentários aí pra ver se o pessoal tá interagindo tá aprendendo deixa eu só virar pra mim aqui rapaziada e aí eu quero saber de vocês tá dando pra vocês entenderem tudo que eu tô falando tá fazendo sentido quem teve presente nas últimas lives mano tá tendo sentido tá conseguindo aprender bem deixa no comentário aqui de forma rápida só pra eu poder dar continuidade a minha live né que eu sei que o isso aí quem quiser te falar tirar alguma dúvida é só deixar aqui no comentário que eu vou estar respondendo beleza a nossa ideia agora é conectar essa parte de trás aqui beleza então vamos lá vira aqui pode desativar e agora no começo da nossa aqui divisão no começo da nossa divisão e ver comenta um pouquinho aqui Alisson no começo da nossa divisão e ver tá vendo aqui minha visão e ver a pontinha dela a gente vai puxar essa mecha horizontal pro lado pega água ali por favor a gente vai puxar essa mecha horizontal pro lado vou só acertar mais puxa essa mecha horizontal pro lado e esse cabelo aqui eu não vou cortar mais esse da lateral não vou cortar mais essa parte eu não vou cortar mais então eu vou levar ela pra frente e vou prender pra mim ter certeza que eu não vou cortar mais agora vendo esse outro lado aqui deixa o zoom normal vendo esse outro lado e vou puxar a mesma coisa e pentil esse cabelo todo pra frente todo pra trás e esse aqui todo pra frente a gente vai travar esse cabelo aqui e assim a gente vai definir aqui essa parte de trás agora isso aqui é uma dúvida de todos os barbeiros muita gente eu já vi conectando essa parte aqui de trás na máquina rapaziada agora preste atenção que parece ser um bicho de sete cabeças só que eu vou explicar de forma objetiva que vocês vão entender mano muito claro vou fazer esse lado aqui primeiro só pra vocês entender eu fiz minha divisão aqui em horizontal vou só explicar pra vocês foi um dedo depois da minha orelha como vocês podem ver ela tá acompanhando um dedo depois da minha orelha vou pentear tudo pra trás essa parte aqui e somente essa parte aqui eu vou conectar tá a gente vai pegar aqui mais ou menos um dedo acima da nossa divisão vou direcionar esse cabelo em 45 pro lado ó direcionei em 45 pro lado agora eu penteio esse cabelo pra baixo aqui eu ainda direciono pro lado e aqui a gente também pode tá prendendo esse cabelo aqui vou tá prendendo direcionei pro lado esse cabelo e agora a gente vai elevar esse cabelo aqui vou pegar esse cabelo vou usar minha guia aqui como vocês estão vendo tá vendo vou utilizar minha guia porque sobrou guia das laterais pra mim tá podendo conectar essa parte de trás vou usar elas como referência vou elevar um pouco mais pra fora e vou tirar mais essas pontinhas aqui ó elevo bem vou tirar mais essas pontinhas e assim eu vou seguindo dando andamento a minha conexão da parte da coroa tá vendo vou pegar mais uma mecha agora eu sempre uso duas mechas aqui nessa parte da coroa vou pegar mais uma pentio pra baixo aqui eu não corto tá pentio pra baixo elevo bem vou elevar bem aqui achar minha mecha onde eu tenho que cortar e vou tirar só essas pontinhas vou achar minha primeira mecha que eu cortei a gente vem tirando essas pontinhas aqui ó como vocês podem ver direciono pra trás olha o efeito que a conexão já vem de forma bem mais sutil porque que eu só uso duas mechas tá se vocês for ver se eu for pegar mais uma mecha eu vou cortar um pouco mais né desse cabelo da parte que eu vou trabalhar aqui também 45 né então eu só basicamente sigo duas mechas se eu pegar um pouco mais eu vou ultrapassar aqui o padrão então eu vou do outro lado aqui e vou fazer da mesma forma 45 pro lado pentio pra cima esse cabelo aqui vou usar minha guia aqui das laterais ó como vocês estão vendo vou elevar um pouco mais pra fora e vou tirar as pontinhas e vou seguindo da mesma forma só mesmo tirando as pontinhas desse cabelo vai fazer total sentido tá vendo a conexão com o cabelo já fica vou pegar mais uma mecha de um dedo pentio esse cabelo pra baixo como vocês estão vendo elevo bem elevo bem mesmo olha a minha guia achei a minha guia e vou cortando elevo bem achei a minha guia e a gente vai cortando agora uma dica muito importante é o que você cortou as duas laterais certo agora a gente vai direcionar esse cabelo pros dois lados vou elevar bem pros dois lados a gente vai definir o meio desse cabelo que também é importante vou elevar bem pros dois lados e vou definir o meio tirando só essas pontinhas ó e vou penteando pra trás olha o efeito que vai ficando esse cabelo certo olha a conexão que ficou esse cabelo aqui eu tenho certeza que quando o cliente chegar pentear esse cabelo aqui ele vai ver a diferença ele vai perceber você que aplicar essa técnica sobre a ver ele vai saber que você não é um barbeiro comum você é um barbeiro realmente diferenciado e tá disposto ali a trazer uma novidade uma diferença oferecer uma diferença pra aquele cliente né como eu ofereci pra ele aqui ele gostou ou gostou? tá ótimo era meu cliente né agora virou meu modelo então tô cortando o cabelo dele agora a gente vem penteando esse cabelo todo pra trás e vocês já vão conseguir entender olha o tanto que esse cabelo conectou a vista do que ele chegou vou pentear um pouco mais aqui vamos olhar a vista do que ele chegou olha o tanto que esse cabelo teve uma conexão legal fechou? agora o que eu vou fazer vou fazer uma primeira texturização nesse cabelo né eu quero ver se vocês estão gostando espero que estão ajudando espero estar ajudando vocês mesmo aí a vocês entenderem o processo desse corte aqui a gente vai fazer a primeira texturização nesse cabelo com a nossa navalete de textura foca bem aqui beleza uma navalete de textura e agora a gente vai pegar a nossa primeira mecha a gente vai levar bem e vamos desconectar essas pontas porque que a gente vai ter que fazer isso aqui no cabelo a gente vai desconectar as pontas desse cabelo aqui pra quando a gente direcionar esse cabelo pra trás esse cabelo ficar com uma leveza melhor esse cabelo cai uma mecha sobre a outra e quando a gente escovar ficar com um efeito de textura bom beleza e vou basicamente fazer do mesmo jeito vou rasgando cada mecha que eu pegar eu vou fazer de uma a duas texturização uma, duas cada mecha que eu pegar nesse cabelo uma e duas uma e duas e vou desconectando todas as pontas desse cabelo uma e duas tirando esse efeito reto que tá o cabelo e deixando ele com mais desconexão certo? ah, muitas pessoas vão perguntar Leandro, dá pra me fazer com a tesoura de desbaixo? cara, não dá o efeito da tesoura de desbaixo é totalmente diferente da nossa navalha de textura porque senão não existiria nossa navalha de textura correto? então é totalmente diferente eu também uso a navalha de textura mas é pra um outro tipo de efeito que eu vou mostrar aqui nessa live beleza? e vou tirando essas pontinhas aqui rapaziada já vai tirando um pintz aí pra quando a gente finalizar aqui o cabelo você já vê a diferença vai tirando um pintz aí pra quando a gente finalizar vocês veem a diferença e poder compartilhar também com o pessoal fechou? e agora a gente vai direcionando vai levando bem o que é que eu vou fazer nesse cabelo aqui agora? agora depois de eu ter feito a minha primeira texturização que é arrasgando o cabelo eu vou fazer mais uma texturização vou direcionar esse cabelo todo pra trás e vou só vir passando a tesoura bem aberta tesoura fio navalha a gente vai vir passando a tesoura aberta todo pra trás mais uma e do outro lado também essa aqui é a texturização em X que ela vai dar um efeito da raiz das pontas desconectada que tesoura é isso? beleza? isso aqui é uma tesoura de marca japonesa fio navalha que vai facilitar bem menino dá pra fazer com a fio laser? dá sim mas porém não é o mesmo efeito agora a gente vai estar ali lavando o nosso cabelo pra gente tá começando a trabalhar nessa finalização e vocês entenderem tudo isso que eu tô falando de forma bem objetiva vou trazer o meu cliente pro lavatório aqui pega uma toalha pra mim aqui por favor eu vou estar lavando o cabelo desse cliente aqui até o processo da lavagem ele é totalmente importante muita gente não dá muito valor ao processo da lavagem não deixa normal muitas pessoas não dá muito não dá muito importância no processo da lavagem mas eu quero falar pra você que o processo da lavagem ele é muito importante no resultado do corte porque se você pega esse cabelo se você pega esse cabelo do jeito que ele tá aqui e tenta finalizar você não vai conseguir obter uma finalização top então é importante que você lave esse cabelo aí no mínimo vou explicar pra vocês aqui já lave bem ele pra quando você começar a escovar o cabelo não ficar oleoso não ficar com esse peso do gel então tanto faz eu usar o gloomy ou usar o gel eu vou lavar esse cabelo porque vai ter um outro processo na hora de eu finalizar beleza vou usar aqui shampoo mesmo shampoo normal vou passar nesse cabelo antes de lavar vou colocar água fria aqui porque ele merece vou colocar aqui na quente aqui a gente só deu uma molhada pra começar a dar nossa boada e a gente vai lavando esse cabelo aqui ó e a gente vai lavando ele eu vou lavar aqui duas vezes esse cabelo porque a primeira lavagem ela é pra tirar a sujeira do cabelo e a segunda lavagem é pra dar o que é pra abrir os poros desse cabelo pra gente dar estrutura escovando esse cabelo beleza então cara presta bastante atenção porque tem muita dica aqui que vai fazer total diferença do seu corte não é só pegar e fazer de qualquer jeito não e muitas dicas eu vou estar fazendo o que? como eu decidi estar fazendo nosso curso online que domingo eu vou estar passando todas as informações pra vocês vai ter muito mais dica ainda no nosso curso online vocês tem noção do tanto de dicas de técnicas que vai estar tendo lá e vocês vão ficar de cara vão ficar chocados se você acha que já tem muito conteúdo imagina no nosso curso online como vai ser recheado de conteúdo tem algum shampoo específico? cara você pode estar usando o shampoo que você preferir de marca específica eu sou tranquilo desde que seja shampoo seja um shampoo bom cheiroso você pode estar usando a marca que você se sentir a vontade beleza? clavei esse cabelo duas vezes com shampoo só vou dar mais uma conferida aqui tirar todo esse efeito sabonete sabonete não de shampoo esse cara tá tomando banho e agora eu vou secar bem esse cabelo agora a gente vai tá levando ele pro nosso cabelo e agora chegou a grande hora que a gente vai começar a finalizar esse cabelo a gente vai começar a secar da estrutura desse cabelo pra gente começar a finalizar ele beleza? então vai acompanhando pra vocês entenderem bem primeira coisa que eu vou fazer eu não posso escovar esse cabelo da forma que eu já trouxe aqui do lavatório com shampoo é preciso a gente tirar esse ressecado porque quem sabe quem já lavou o cabelo com shampoo duas vezes sabe o tanto de ressecado que ele fica e pra tirar esse ressecado e ele conseguir dar uma estrutura ainda melhor um deslizamento top na escova eu uso um pouco de pomada teia certo? vou usar um pouquinho de pomada teia nesse cabelo pode também estar sendo a marca que vocês preferirem vou passar um pouco de pomada teia pra quê? pra dar mais um brilho nesse cabelo quando a gente secar e tirar esse ressecado do cabelo quando a gente for escovar beleza? Miliano dá pra fazer essa pomada teia? dá cara mas seu penteado já não vai ficar a mesma coisa são detalhes ali que mudam que você fala isso não vai fazer importância mas quando tu vai finalizar tu vai trabalhar com a finalização você vê que faz total sentido beleza? e agora a gente vai começar secar esse cabelo direcionar ele de uma certa forma como? a gente faz um pouquinho assim não, só faz nada você tá puxado ou não a gente vai trabalhar aqui com a nossa escova raquete beleza? cara, essa aqui é uma escova raquete que eu esqueci um pouco o nome mas a marca dela era Bela beleza? eu gosto de utilizar ela porque ela é bem vazadinha aqui e quando eu tô secando o cabelo acaba entrando um pouco de ar aqui e eu consigo secar esse cabelo de forma mais rápida pra gente poder finalizar beleza? e ela consegue dar um direcionamento aí fora do comum então o primeiro passo que eu vou fazer nesse cabelo é o que? a gente vai secar chega um pouco mais perto agora a gente vai secar esse cabelo direcionando todo pra trás porém a gente não vai secar de qualquer forma a gente vai secar selando esse cabelo pra que? pra que essa parte de trás não possa pegar volume e acabar evidenciando muito quanto o topete então foca na dica aí a gente vai secar E dessa forma aqui eu vou indo do começo do meu topete até a parte de trás Direcionando esse cabelo pra não acabar pegando muito volume aí né E a gente não conseguir fazer uma finalização legal Porque eu trabalho com volumes no cabelo Ou seja, eu trabalho deixando essa parte de trás mais baixa Deixando a parte do meio com volume a mais E o topete bem ascendente, o máximo que a gente puder Então eu sempre gosto de secar primeiro a parte de cima E depois eu vou secando as laterais Cara, já vai tirando clips aí tá Pra marcar a gente no stories lá Vou tá repostando geral e tiro alguma dúvida lá tá É isso aí, vai acompanhando E agora rapaziada a gente vai conectando essa lateral aqui também E vou direcionando tudo pra trás aqui ó Pra conectar bem ela Beleza E assim a gente vai indo Um pouco mais pra cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai secar o outro lado da mesma forma Tá Depois a gente vai voltar a vina e polir esse efeito O essencial aqui agora é o penteado A gente vai seguindo aqui agora nessa lateral E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E a gente vem conectando essa lateral, o topo, e logo após eu vou mostrar pra vocês como que eu dou volume na parte do top pad. Olha o tanto que esse cabelo ficou conectado, rapaziada. Por isso que é importante você secar com direcionamento. Agora eu vou dominar esse cabelo só na parte da frente, dando total evidência aqui a esse top pad, aonde você vai ver uma transformação nesse cabelo aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai vir com a nossa escova cliquete, volta um pouco pra cima, a gente vai vir com a nossa escova cliquete aqui. E qual uma dica que eu dou pra vocês quando vocês forem escovar a parte do top pad? Sempre vem escovando do começo da minha orelha pra frente, que é onde o top pad requer um pouco mais de atenção. Da orelha pra trás, do começo da orelha dele pra trás, aqui seria a parte de trás. Se você, às vezes, der muito volume, acaba ficando desproporcional e acaba ficando estranho ali pro cliente e também pra você finalizar o cabelo, beleza? Então sempre escova do começo da minha orelha dele pro meu cliente até pra frente, que é a base do top pad aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou levar meu cabelo bem pra frente, como vocês estão vendo. Elevo bem pra frente e vou começar agora a direcionar esse cabelo pra trás, ó. Aonde eu vou pegar minha primeira mecha jogando o lado secador. Quando eu jogar o lado secador, eu já vou dividir a mecha que eu vou pegar, ó. Aqui a gente já dividiu a mecha que a gente vai pegar. Agora a gente vai escovar, elevar pra frente, dando volume e a ponta desse cabelo eu vou direcionar pra trás. Vamos pra prática agora? E agora a gente vai fazendo aqui até chegar na parte da frente. E o cabelo, vocês podem ver que já vai ficando com bastante volume, ó. E agora você que domina esse cabelo, entendeu? Então assim, por isso que eu trabalho bem tecnicamente nesse cabelo e objetivo também, porque eu consigo dominar qualquer cabelo dessa forma, cara. Agora só essa parte do topete. Vocês podem ver que o cabelo, ele dá um brilho, tá vendo? E esse brilho, o que proporciona é a tomada teia. As duas vezes que você lavou o cabelo com shampoo. Esse volume que tá dando aqui faz parte também do shampoo que você lavou o cabelo duas vezes. Você tirou toda a sujeira dele e abriu os poros pra esse cabelo aceitar aqui a tomada teia. E quando a gente escovar e levar esse cabelo, ele pegar esse volume aqui. Então é uma série de coisas que vai chegar nesse resultado aqui que vai acabar vendo algo bem da hora. Agora a gente vai escovando aqui as laterais. Vou fechar aqui também essa lateral aqui e vou levando meu cabelo pra frente e jogando tudo pra trás. Essa parte da frente também é a mesma coisa. Então, vamos lá. Vocês podem ver Que a gente não consegue dominar o cabelo todo Agora eu vou mostrar pra vocês O poder da texturização Quando a gente começar a direcionar esse cabelo de novo Escovar de novo Vocês vão ver o poder que a texturização tem Vocês estão vendo que ele não consegue ficar Bastante em movimento Ele fica bem pra lá e pra cá Bagunçado Agora a gente vai trabalhar com a nossa texturização seca Todas as outras texturizações que a gente usou Foram as molhadas Foram duas molhadas Agora a gente vai usar todas que eu vou fazer aqui São texturizações em cabelo seco As que eu usei molhada são em cabelo molhado Beleza? Agora a gente vai trabalhar aqui como Eu vou pegar o meu cabelo aqui E vou pegar mechas aleatoriamente Vou desconectar todo esse cabelo Na minha primeira texturização que eu vou mostrar pra você Cabelo reto e tesoura reta Eu vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem pra que serve essa texturização Lava esse pente aqui por favor Tem algum outro disponível? Se eu vou pegar o pente aqui A gente vai elevar bem Aquele pente tava com um pouco de gel ainda A gente vai elevar bem o nosso cabelo Foca um pouco aqui de lado Pra as pessoas entenderem Eu quero trabalhar na minha texturização profunda Por que profunda, Biliano? A profunda vai até onde está o meu dedo Texturização profunda Vou trabalhando até onde está o meu dedo E agora eu vou voltar Com a minha texturização superficial Por que superficial? Porque ela é mais nas pontas do cabelo Então ela se torna uma texturização superficial Beleza? Que o nome dessa texturização na gringa Seria porticante profunda Porticante superficial Que significa o que? Ponta de tesoura Beleza? E a gente vem trabalhando profunda E a superficial por todo o cabelo Até a gente desconectar todo esse cabelo Pra vocês vão ver a leveza que esse cabelo vai ter Elevo bem E vou trabalhar na profunda e na superficial Profunda e superficial Isso aqui literalmente é por todo o cabelo Uma dica que eu posso te dar é que Você pode pegar esse cabelo em qualquer ângulo Desde que seu cabelo esteja reto E sua tesoura esteja reta Então passando isso aí Você pode pegar seu cabelo em qualquer ângulo Que você quiser Mas o cabelo e a tesoura Ela tem que estar 100% reta Por que? Porque se você trabalhar com ele de lado Ele vai acabar cortando o cabelo Vai tirar o tamanho E a ideia é tirar o volume desse cabelo E não o tamanho desse cabelo Então eu vou com a minha texturização profunda E a minha superficial Sempre reta E a gente vai seguindo tirando todo esse peso aí Do cabelo Todo esse peso das pontas Milene, qual é o resultado final dessa texturização? O resultado final dela é o que? Umas mexe a cai sobre a outra De forma que a gente consegue finalizar esse cabelo E não fica aquele bolo de cabelo quando a gente passa a mão Entendeu? Que muitas pessoas não conseguem finalizar o cabelo Por quê? Cara, porque o cabelo tá cheio O cabelo tá pesado Você não vai conseguir finalizar um cabelo pesado, cheio Né? Então Cara Por isso você tem que texturizar Porque daí você vai conseguir deixar o seu cabelo Com um efeito bem leve Bem legal Beleza? Vou texturizar o outro lado aqui também Volta aqui Volta aqui, Alisson Preste atenção Porque ontem teve gente falando Milene, eu não consegui aprender Não consegui gravar E hoje eu tô mostrando pra vocês Algumas coisas que eu falei Na nossa aula de ontem Que também vai estar live Na nossa biografia aqui Beleza? Então a gente vai seguindo E é isso aí A gente eleva bem Vou trabalhando na profunda e superficial Profunda e superficial Elevo bem E vou na profunda E na minha superficial Olha um tanto que esse cabelo Está bem quadrado A gente vai tirar essas pontas aqui Profunda e superficial Só tirando o volume Você já consegue eliminar Uma boa parte do peso desse cabelo Profunda e superficial Por todo o cabelo Profunda e superficial Profunda e superficial Profunda e superficial E a gente vai trabalhando Por todo o cabelo Até tirar o peso Literalmente eu fiz Por todo o cabelo aqui No meio também Olha o tanto de peso Que a gente tira nesse cabelo Quando a gente pintia Grava aqui na capa Olha o tanto de cabelo Que fica E parece que não sai nada Mas literalmente Isso aqui faz todo sentido Para o cabelo E você consegue Um direcionamento Um efeito melhor Se você está achando Se você está achando Que tem muita técnica Você tem que ver O nosso curso online O conteúdo que eu preparei lá É surreal Você vai entrar Com o pé direito Na tua profissão Eu tenho certeza disso Porque nem tudo Eu vou conseguir passar Nesse evento online De quatro dias Que a gente criou Não vou conseguir passar tudo Porque também não vai ter tempo Para a gente poder passar tudo Aqui a gente está passando Um pouco do que a gente sabe Em dirais Tudo que a gente tem Então o nosso curso A gente vai estar Literalmente passando Tudo mesmo Depois a gente vai estar Trabalhando Tirando essas marquinhas Aqui do nosso fade Mais o foco Mais o foco Ainda aqui em cima Depois eu vou mostrar Para vocês A gente conectando O nosso fade A gente vai tirando Todo esse peso Literalmente Com a profunda E a superficial Agora a gente vai No topete aqui também Só tirando aqui Bem leve A gente eleva bem E vamos tirando Só essas pontinhas Certo? Olha o tanto Que o cabelo Fica leve Vocês podem ver Que o cabelo Já está se conectando Com o topo Deixa normal assim Porque senão Fica estranho Você pode ver Que esse cabelo Está ficando Conectado com o topo Beleza? Agora a gente vai Trabalhar aqui Mais uma texturização Que é o que? A gente vai trabalhar Com a nossa tesoura De desbaixo agora Beleza? A gente vai trabalhar Com a nossa Texturização aqui Como? Que é a formão A gente vai pegando Nossas mechas E vai fazendo Dando formas nela Vou fazendo Uma, duas Em cada mecha Cada mecha Que eu pegar Eu vou dar Dando de uma A duas texturizadas Uma e duas Uma, duas Milena, para que serve? Para a gente poder Conectar mais esse cabelo Está vendo? E uma mecha também Sobrecair uma sobre a outra E a gente conseguir Um efeito legal Uma e duas Inclusive nessas laterais aqui Que fica sempre mais quadrada Você pode vir Uma e duas Você vai estar conectando ela Não faça na frente Por quê? Se você fazer na frente aqui Você vai acabar tirando O tamanho do cabelo E essa não é a ideia A ideia é a gente preservar O máximo que a gente puder É a ideia do tamanho Vou na nossa lateral aqui Uma e duas Uma e duas Chega um pouco mais perto Do lado Não precisa puxar o zoom não Só chega perto Uma e duas Uma e duas E assim a gente vai indo Por todo o cabelo Uma, duas Uma e duas E esse cabelo Já ficou totalmente leve Vocês não tem noção Quando eu começar a escovar Vocês vão entender Tudo isso que eu estou falando Outra coisa que eu vou fazer Nesse cabelo aqui Somente no meio A gente vai Dividir aqui Essa parte do topete E a gente vai estar fazendo Nossa texturização Rasteira Que é com a nossa Também tesoura de desbaixo Para que serve a rasteira? Para dar mais movimento Nessa parte aqui do topete Beleza? Então a gente vai elevar bem Definir o meio Não precisa ser totalmente perfeito A gente vai elevar bem Segurar aqui E com a nossa tesoura de desbaixo A gente vai dar uma beliscada Na raiz desse cabelo Eleva bem Olha o tanto de volume que sai E esse volume aqui É quando a gente vai Elevar o cabelo para frente Vai direcionar Acaba atrapalhando Por que? Porque o cabelo tem bastante volume Beleza? E assim a gente vai Trabalhando E já aproveitando aqui A gente vai conectar Essas partes do fade aqui Com a nossa Tesoura de desbaixo Já também São pontos aqui E partes importantes A gente vai só tirando Esses efeitos Essas pontinhas aqui Para a gente partir De literalmente para cima E não voltar mais aqui para baixo Beleza? Só essas pontinhas aqui Você pode vir de uma a duas Dando de uma a duas Uma a duas desbaçadas Nesse cabelo Que vai conectar bastante Vamos do outro lado agora Vem aqui para o outro lado E a gente vai aqui também Do mesmo jeito Vou até prender esse cabelo Para a gente não cortar Porque a gente não vai Ter necessidade É que o cabelo Fica bem escovado E fica bem à vontade A gente vai trabalhar Aqui agora Uma, duas Uma, duas Até tirar esse volume Aqui E assim a gente vai Seguindo Conectei bem aqui A lateral Agora a gente vai partir Para cima Para a gente finalizar Beleza? Ó Ficou essas marquinhas aqui Depois você pode Estar tirando aqui No nosso peixe Um e meio Está vendo essas marquinhas Que ficou? Isso aqui é A base do fade, né? Agora eu vou partir Para cima E vou passar mais Umas quatro texturizações Para vocês Pronto Olha como o cabelo Já ficou E agora a gente vai Partir para cima E eu vou fazer Uma texturização Nessa parte de trás Do cabelo aqui Que muitas pessoas Não se preocupam Mas quando a gente Vai finalizar Às vezes fica muito pesado Aqui E qual a texturização Que eu vou fazer Nesse cabelo aqui? Com a nossa tesoura De corte Fio navalha, tá? A gente vai elevar bem A gente vai tirar Só esse peso Da parte de trás Com a nossa tesoura Em movimento Para um lado e para o outro O nome dessa texturização É zigue-zague A gente vai para um lado E para o outro Tirando o peso Desse cabelo Para um lado E para o outro Para um lado E para o outro Até eliminar Todo o peso Desse cabelo Na parte de trás Olha A gente vai tirando Literalmente Todo esse peso Aqui Aqui ó E a gente vai seguindo Dessa forma Um lado E para o outro Um lado E para o outro E assim A gente vai seguindo Para um lado E para o outro A gente vai tirando Todo esse peso Da parte de trás Beleza? Logo em seguida Vou só dar Umas desbastadas Pontas maiores E outras Pontas menores Porém com Técnica de textura Ó Isso aqui não é Lateralmente De qualquer jeito Tá? Isso aqui Você consegue replicar Em 10, 20 Até 30 cabelo Cara Essa mesma técnica E eu te garanto Que tu vai obter O mesmo resultado Tá bom? E cara Se você for adquirir O meu curso online Eu tenho certeza Que tu vai aprender Muito mais Que só essas texturizações Aqui Que a gente preparou Um conteúdo muito foda Lá Para estar entregando Não que esse não seja Literalmente é Mas ainda tem muita coisa Que eu preciso passar Para vocês Mas por ser um evento De 4 dias A gente não consegue Beleza? Ó E você não pode perder A live de domingo A live de domingo Eu vou estar passando Aí também Muita informação Aí Do Do nosso curso online E também O conteúdo de domingo É muito foda Vai ser as mechas fãs Eu vou estar fazendo Pessoalmente Ao vivo E vocês vão estar Tirando todas as suas dúvidas Beleza? Agora eu vou fazer Só mais uma texturização Aqui E já vou começar A escovar esse cabelo Vai ser o que? A gente vai pegar o cabelo Elevar bem Enrolar A gente vai fazer A texturização Twist Uma E vai levar para cima Uma E a gente vai levando Para cima Só nesses pontos cheios A gente vai trabalhando Elevando Quando a gente ver Que está cheio A gente vai Tirando Beleza? Agora a gente vai começar A finalizar Agora Preste atenção Que a gente vai começar A finalizar Esse cabelo Beleza? Já tira um print Para você estar Podendo ver Esse cabelo Depois finalizar Tira um print E marca Lá Aí você posta Ele A gente começou Aqui a gente está Mais ou menos Durante Depois E depois Basta O depois Beleza? É isso aí Vamos lá Vou literalmente Direcionar Esse cabelo De novo Todo para trás Mesma coisa Que eu fiz No começo Vou estar Fazendo aqui Aqui agora Porém Olha o tanto Que a gente Já consegue Dominar Esse cabelo Você já Consegue Ver uma leveza Diferenciada Só que aqui Eu ainda vou fazer Mais uma texturização Só nesse topete Que eu ainda estou Sentindo ele Um pouco pesado Beleza? Que a gente vai fazer O que? Vou levar Meu topete Todo para frente Literalmente Todo Com a ponta Da tesoura Eu vou estar Fazendo a texturização Chamada Escama Ó A gente vai Levando tudo Para frente E vem fazendo A texturização Chamada Escama Somente Nessas pontas Onde a gente Vem desconectando Bem E deixando Esse cabelo Com aspecto Mais desconectado Eu vou fazer Só mais uma Aqui Só para a gente Poder dar início A finalização Elevo de novo E vou fazer Uma chamada Costurando E a gente vai Jogando minha tesoura Para cima E para baixo E o cabelo Vai ficando Com aspecto Bem leve Fechou? Outra dica Que eu vou passar Para vocês Está com o lápis Ele Gabriel Lápis de Aria de Injeção Outra dica Que eu vou passar Para vocês É o que? Esse acabamento Aqui Vocês podem ver Que ele não está Tão realçado Então uma dica Que eu vou dar Para vocês É o que? Use um lápis De preferência 6 ou 8B Para você Estar realçando Mais esse acabamento Aqui E o seu fade Você só vai passar O lápis Nesse acabamento E a gente vai Corrigindo Essas pontas Mais falhas Do cabelo Dele Do degradê Está vendo? E a gente vai Seguindo E a gente vai Seguindo No nosso degradê Também Corrigindo Essas folhas Naturais E logo em seguida Está vendo? E logo em seguida Isso aqui É muito importante Muitas pessoas Não dão valor Mas isso aqui Você vai achar Em qualquer papelaria Mas isso aqui Dá um realce Muito grande No cabelo Que você não imagina A gente vem Levando bem Porque isso aqui É uma maquiagem Mais natural Muita gente Gosta de estar usando Aerógrafo Nesse tipo de cabelo Mas eu basicamente Já não curto Eu curto Um aspecto Mais natural Para esse tipo De cabelo Até mesmo Para o cliente Usar no dia a dia Dele E ficar bem legal Somente corrigindo Essas falhas Naturais Para a gente Poder partir Para a finalização E assim A gente vai Seguindo Somente corrigindo Essas falhas Naturais Agora Eu vou dar um realce Para esse acabamento Aqui Que vocês vão Entender o sentido Que te dá Esse acabamento Vou só trocar Aqui minha gilete Para a gente Poder dar esse acabamento Pega meu borrifador Por favor Ó Foca nessa dica Que eu vou passar Para vocês aqui Foca nessa dica Rapaziada Estou com meu borrifador Aqui Vocês estão vendo E agora O que eu vou fazer Vou dar uma borrifada De água Aqui De uma Duas E a gente vai Estar limpando Essa curvinha E deixando ela Com aspecto Mais natural Bem legal Beleza Agora Presta atenção Vou pentear Para baixo Presta bastante Atenção Penteei para baixo Agora a gente vai Estar só limpando Aqui Com a ponta Da Na minha gilete A gente vai Realçando mais Esse acabamento Vocês viram Como é que estava Esse acabamento Agora vocês vão ver Como vai ficar A gente vai Tirando Essas pontinhas E depois A gente vai Limpando Ao contrário Para dar uma Realçada Bem legal No começo Vai ficar Um pouco Vermelho Assim É normal Mas depois Vai sair Esse vermelhinho E o cabelo Vai ficar Bem Bem Descelhadinho Essa parte Aqui Da lateral Tem que estar Com a mão Bastante sensível Aqui nessa hora Vou limpando Ao contrário Olha um tanto De realça Que deu Nesse acabamento Olha a diferença Desse lado Para o outro Lado Agora Fez total Diferença Agora eu vou Fazer desse Outro lado Aqui também Vou passando Meu lápis Mas Eu quero Passar mais Nesse acabamento Aqui Mas Podendo Fazendo Em todo O fade Pode ficar Tranquilo Você pode Fazer Por todo O fade Corrigindo Essas partes Naturais Que ficam Ali Do cabelo Esse aqui É um cabelo Claro Então Para realçar A gente tem que Trabalhar Bastante Mas Vocês podem Ver que Pega Um realce Legal E assim A gente vai Seguindo Com a ponta Do nosso Lápis E agora E agora O que A gente vai Fazer Vou dar Mais ou menos De uma Duas Borrifadas Novamente Uma Duas Vou pentear Esse cabelo Para baixo De novo E vou Só acertar Da mesma Forma Que está O outro Lado Só limpar Mesmo Olha o realce Que vai pegando No meu acabamento Então assim É coisa De outro mundo Mesmo Cara Essa borrifada De água Ela faz A gente Umidificar A pele Para não Machucar E a gente Conseguir tirar A tinta Que é o lápis Fechou Só para cima Agora a gente vai Finalizar Esse cabelo A gente vai Fazer basicamente De novo A mesma coisa Direcionar Esse cabelo Todo para trás Essa lateral Que eu vou Direcionando Também Tudo para trás E esse lado Aqui a gente Vai estar Fazendo a Mesma Coisa Vou Direcionar Tudo para trás E agora a gente Vem com a nossa Escova Clift Escovando Essa parte Do topete Agora Vamos covar Essa parte Do topete Vou elevar Para frente Elevar Para frente E direcionar As pontas Desse cabelo Para trás Olha a forma Que a gente consegue Dominar o cabelo Já é totalmente Diferente E aí E aí E aí E aí Olha o tanto que eu dominei o meu cabelo já. Agora o que a gente vai fazer? Vou trabalhar aqui agora com a minha pomada em pó. Eu vou dar volumes aqui em ponto específico desse cabelo. Vai acompanhando pra vocês entenderem um pouco mais. Eu vou jogar a pomada em pó mais na raiz desse cabelo do que no cabelo em si. Porque eu preciso que essa raiz fique bem estruturada e dessa forma aqui. Quer ver? A gente vai jogando mais na raiz. E a gente vai levando pra cima. A gente vai abrindo esses pontos específicos da raiz do cabelo do meu cliente. Olha como a gente vai conseguindo dominar o cabelo. Isso aqui é a pomada em pó pra quem não sabe. A pomada em pó é a pomada pra isso mesmo. Pra dar volume no cabelo em pontos específicos. Estruturar o cabelo também em pontos específicos. Essa parte de trás aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Pra mim criar um bico aqui, uma forma mais quadrada, o que eu vou fazer? Eu gosto de jogar bastante pomada em pó. Só que aquela bastante desconectada. A gente vai jogando pomada em pó mais na raiz desse cabelo. E a gente vai dominando ele. E assim a gente vai indo. Olha o tanto que a gente já dominou esse cabelo. Olha o tanto que já ficou estruturado. E se você for perceber, esse cabelo já ficou desconectado. Então é importante também a forma que você joga a pomada ser a forma que você vai finalizar. Porque basicamente ele já vai resumir aqui como que vai ficar a sua finalização. Abre aí os comentários, olha. Pra mim poder tirar dúvidas do pessoal. Vou abrir os comentários aí pra gente poder, antes de finalizar o cabelo. Pra vocês entenderem. Alguma dúvida aí, alguém? Ou tá tudo ok mesmo? 64 dúvidas. Alguém tá com alguma dúvida aí? Às vezes nem é dúvida, mano. Vê mais um comentário pro pessoal aí embaixo. Ó, com uma explicação dessa aí, só aprende quem não quiser. Quem não quiser. Tu é foda demais, Milênio. Cara, literalmente a gente tá explicando passo a passo detalhado. Imagine isso aqui no nosso curso online, mano. Você só usa ar quente ou joga frio também? Não, a gente só usou ar quente, tá rapaziada? Então assim, imagine, cara. Uma informação dessa bem detalhada. Imagina o curso online. Pessoal quer saber qual é a marca da tesoura. Ó, no final do vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou finalizar esse cabelo pra vocês entenderem todo esse sentido que eu falei, tudo essa texturização que eu falei e no final, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vou passar um pouco de pomada mate no meu cabelo aqui agora. Certo? Por que que eu vou usar a pomada mate? Vocês podem ver que o cabelo tá bem ressecado. E às vezes eu passo a mão e eu não consigo movimentar muito ele. E com um pouco de pomada mate, tô usando a pomada mate ali de uma marca elegância, mas vocês podem estar utilizando a marca que vocês preferirem, tá? Vou passar um pouco de pomada mate no cabelo. Pra gente tirar todo esse ressecado da pomada em pó. E assim a gente conseguir dominar esse cabelo de uma forma bem legal. Tirando todo esse ressecado, todo esse efeito branco, ó. Ó, literalmente tudo. Olha como ele já fica mais desconectado. Tá vendo? Olha o efeito bem desconectado que fica esse cabelo. Ah, você quer preservar essa parte de trás deixando mais quadrado, ó. Você basicamente vem levantando sua mão aqui, ó. Passando sua mão. Depois a gente vem deixando mais o efeito quadrado, ó. Tá vendo? Isso aqui é um efeito quadrado padrão, tá rapaziada? Isso aqui já não é da forma que eu trabalho não. Às vezes eu gosto de deixar aquele bico bem grande vindo voltando aqui atrás. Isso aqui é uma forma objetiva e de você diferenciar o seu coste de cabelo dos dois mais profissionais, tá? A gente vai passando pomada mate bastante na lateral aqui, ó. Que é pra gente poder dominar o cabelo. E assim, vocês podem ver o poder que tem a finalização, cara. É coisa de outro mundo mesmo, entendeu? Ó. Você pode movimentar bastante. Pra gente poder trabalhar. Beleza? Agora eu vou finalizar esse cabelo pra vocês entenderem. Cara, compartilha com um amigo aí pra ele entender esse porquê da finalização. Pelo menos pra dois aí, ó. Rapidinho eu vou parar aqui. Vou só limpar o meu cliente enquanto você vai mandar pra dois amigos aí no mínimo. Pra ele não perder essa finalização aqui. Vocês vão ver que é coisa realmente de outro mundo aí. Beleza? Compartilhou? É isso aí. Agora vamos lá. Agora a gente vai finalizar esse cabelo. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse pente no meu cabelo aqui. E assim, ó. A gente já consegue ver mais ou menos como a gente vai finalizar esse cabelo. Mas por que isso acontece, Miliano? Devido às texturizações que a gente fez no cabelo, esse cabelo ele recebe vários direcionamentos. E quando a gente passa um pente, a gente passa a mão, o cabelo ele já desconecta por si. E se não tivesse desconectado, esse cabelo não estaria assim de forma nenhuma. Porque o cabelo ia grudar um com o outro ali, ia ficar aquele volume pesado. Então pra isso que eu uso a texturização. Beleza? Agora vamos finalizar. Vou puxar essa parte pra lateral. Tudo pro meio. E essa parte aqui a gente vai... Trava a cabeça. Essa parte aqui a gente vai jogar pra dentro. E aqui a gente, ó. E se vocês for perceber, aqui a gente já tem mechas formadas, ó. Tá vendo essas mechas formadas aqui? A gente vai dando pequenos toques, ó. Literalmente pequenos toques. Ó. E o cabelo já vai formando um penteado, ó. Entendeu? Literalmente pequenos toquezinhos. E a gente vai conseguindo chegar em um resultado legal. Ó. E aqui a gente já vem desconectando. Fica assim um pouquinho. E agora a gente vem com as pontas do nosso dedo, ó. Dando pequenos toques na parte de trás. Pra não ficar totalmente... É... Saindo desconectado e colando atrás. A gente vem com a ponta do nosso pente. Vou elevando bem essa parte de trás. Vou passar aqui na frente da câmera. Vou elevando bem essa parte de trás, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pentear esse cabelo pra baixo, como vocês estão vendo aqui. E eu vou criar um efeito de textura nessa lateral do cabelo. Aonde eu vou passar o pente direcionando pra cima, ó. Olha o efeito de textura que vai ficando. Basicamente aqui uma tem bastante charada de vários penteados. Só nesse, ó. Se tiver levando pra cima. A gente penteia só uma vez só, tá? Esse efeito ele só vai ficar se você passar o pente uma vez. A gente vai passando várias vezes pra ficar da forma que eu quero. Beleza? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir com um laque aqui. Mega Hold. Esse aqui é o único que eu uso e que eu gosto, tá? Também poderão utilizar na marca que vocês preferirem. Agora a gente vai fazer como? A gente, a mesma coisa que o penteado tá aqui, a gente vai preservar ele. E vamos dar o que? Poucas jatadas de laque, ó. De longe. Pra gente poder, é... Não molhar esse cabelo com laque. Senão tem que molhar esse cabelo com laque. Você vai usar somente essa poeira que o laque no cabelo. Que é pra travar esse cabelo e deixar ele de forma mais natural. Entendeu? Muita gente gosta de tacar o laque, mas dessa forma não vai funcionar. Você simplesmente vai travar o seu laque e a sua forma criativa vai pro saco. Entendeu? Então basicamente a gente vai trabalhar dessa forma. Vou desconectando bem, ó. Somente jogando poeirinha do laque. Olha como vai ficando meus penteados. Assim, assim, tá entregando bastante coisa. Imagina no online, né? Cara, é... Até a equipe tá aí, tá falando. Se a gente tá entregando bastante coisa assim... Até essa parte de trás também vou jogando aqui, ó. Imagine no nosso online como tá recheado de técnica, mano. Mano, literalmente eu passei aí duas semanas da minha equipe se dedicando aí ao conteúdo pra ser um conteúdo foda. Pra vocês, cara, entender, destravar realmente a arte do corte aí e poder crescer profissionalmente. Isso aqui não é nem um terço do que eu ainda tenho pra passar pra vocês. Se vocês acham que eu passei alguma coisa aqui, isso aqui é só a pontinha da unha. É 1%. 1%. Eu ainda nem coloquei os meus 10% de conhecimento em prática. Eu coloquei apenas 1%. E quando eu colocar os meus 10, realmente é aonde vocês vão destravar totalmente a arte do corte. Beleza? A gente vem desconectando bem. Vou colando essas pontinhas aqui, ó. Então assim, cara, menino, você já tem valor pro seu online? Cara, ainda não sei o valor específico. Se você participar da live de domingo, você vai ser uma das pessoas exclusivas a tá aprendendo esses conteúdos e se tornando um destaque aí na sua bairro e na sua cidade, tá? E se tornando referência assim como eu. Que o conteúdo que eu preparei lá é isso, tá? Vou desconectando mais um pouquinho aqui. E, cara, se prepara, porque quando você aprende esse tipo de trabalho, você vai deixar de ser um barbeiro simples, você vai deixar de ser um cortador de cabelo, você vai deixar de ser aquele barbeiro desvalorizado da sua cidade, você vai deixar de ser aquele barbeiro desvalorizado que o cliente fica sempre trocando e você vai se tornar um barbeiro único, um barbeiro diferenciado com técnicas, cara, exclusivas que, cara, poucas pessoas têm. Às vezes as pessoas vêm aqui e pagam caro pra estar aqui e eu tô trazendo esse conteúdo de forma objetiva pra vocês, ó. Então, beleza? A gente vem desconectando, ó. Você tá vendo essas pontas aqui? Pra me preservar, deixar elas mais quadradas, olha o que eu vou fazer. Vou jogar um pouco mais de laque. Joguei um pouquinho mais de laque. E agora eu vou vir aqui com a ponta da minha tesoura, ó. Com a ponta da minha tesoura, só tirando essas pontinhas e preservando essa parte de trás aqui com o efeito mais quadrado, ó. Tá vendo? Vem com a minha tesoura aqui, tirando só esse efeito. E assim a gente vai seguindo, ó. E depois, basicamente, a gente vai tirando essas pontinhas do cabelo, ó. Outra dica que eu vou passar pra vocês. Pra você ter um corte mais realçado, tu vai chegar, tu vai jogar algumas jatadas de laque nessa parte do acabamento. E depois, tu vai usar um topique pra dar mais uma tampada nessas partes mais claras do cabelo do cliente, ó. Que é normal, ó. Ó um tanto que vai realçar. Vou jogar no topique nessas partes mais claras. Agora, vou vir com a minha maquininha de acabamento. Só tirando aqui, ó. Essa parte de baixo, ó. Ó um tanto que destacou mais. Deu uma acendida mesmo no meu acabamento aqui, ó. Isso aqui são dicas e técnicas, cara. Que às vezes vocês esquecem de colocar em prática, mas faz toda a diferença. Ou às vezes estão com pressa ali e acabam não colocando. Mas, ó, o sentido e a diferença que faz esse cabelo. Então, assim, cara, se você tá gostando dessa live aí, ó. Corre lá na minha bio. Tem a segunda e a primeira live, né. Onde eu passei toda a teoria desse corte. Passei tudo mesmo de teoria. Tudo de texturização. E vocês vão fazer esse... Depois você corre, volta de novo. Assiste a primeira pra você fazer... Pra você entender a segunda. E assim você vai indo pra você entender todo esse conteúdo. Só não perca a live de domingo. A live de domingo vai ser surreal, mano. Se vocês acham que eu passei um pouco de conhecimento aqui, na live de domingo eu vou chegar ali uns 2% pelo menos. Beleza? E assim a gente vai jogando laqueira nessas pontas. Vou finalizar esse outro lado aqui, ó. Gravo aqui agora. Vou finalizar esse outro lado. Vou pentear esse cabelo pra baixo. Certo? Como vocês estão vendo aqui. E vou direcionar pra trás, ó. Direciono pra trás. E basicamente meu cabelo já tá penteado aqui, ó. A gente vai só desconectando, ó. Até os caras aqui ficam impressionados. Pessoal, até a equipe aqui ficou impressionada. Imagine aí vocês do outro lado. E, mano, o mais louco o que que é? Eles não são barbeiros, cara. Imagine você fazendo isso aqui na sua barbearia. Um tanto de cliente que tu vai atrair. Um tanto de pessoas aí que vão valorizar o teu corte. Se o cliente vai parar e pensa assim. Mano, se aquele cara já domina esse avançado. Imagine o básico dele. Isso aí que vai aumentar teu faturamento. Teu tiquete velho vai lá pra cima, entendeu? E assim a gente vai indo. Fechou? Cara, quando eu comecei, né. Eu cobrava tipo 20 pila no meu corte. Hoje, pra só cortar, a gente cobra de 100 a 150 reais. Isso cortando, tá? Só corte. Então, imagina aí o poder que tem aí esse tipo de trabalho na sua barbearia. Fechou? Só dando uns toquezinhos aqui. Seus clientes usam esse corte, me lembro. Sim, os meus clientes, eles usam esse corte no dia a dia deles, sim, tá? Inclusive, esse aqui não gosta de ficar sem espenteada. E assim vai ficando esse resultado. Fechou? Deixa eu ir pro outro lado, vou tirar essas pontinhas. E é isso aí, rapaziada. Essa foi a nossa aula de hoje. Mas lembrando que, vamos tirar o clintz aí, pra vocês poderem marcar lá no Stories e você depois mostrar o depois pro pessoal, ó. Vamos lá. É isso aí. Vocês estão marcando a gente no Stories lá. Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui agora. Uma dica de como você fazer um conteúdo, um vídeo legal, lá na sua barbearia, né? Tu vai fazer o quê? Tu vai direcionar seu cliente um pouco bem pra lateral. E aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você não vai gravar seu penteado sempre de baixo, não. Tu vai gravar sempre de cima pra baixo. Onde tu vai valorizar todo o seu penteado, né? E vai dar um destaque mais nesse topete, na parte de cima, tá vendo? E assim vai indo, ó. Se fosse uma foto, eu faria do mesmo jeito, ó. Sempre de cima pra baixo. Ou sempre direcionando o meu cliente de lado, ó. E sempre tirando dessa forma. Onde eu valorizo bastante aí, né? Esse efeito de cabelo. Cara, se você gostou dessa live, cara, não perca, né? A live de domingo. Vai ser surreal. Vai te ajudar. Vai tirar muitas dúvidas. Muitas mesmo, né? Pra você tá fazendo um corte diferente na sua barbearia. E, galera, muita gente vem pedindo meu curso online. Como eu falei pra vocês. E eu decidi montar meu curso online pra vocês. É... Mostrando basicamente todos os meus 10% de técnica mesmo. A parte mais importante de tudo. Eu vou tá passando nesse curso online lá. Entendeu? Então não perca a live de domingo. A live de domingo vai ser surreal, tá? E, cara, vou tá passando todas as informações do meu curso online que eu vou tá fazendo. E vai tá tirando todas as dúvidas aí pra vocês, tá bom? E... Esse é um treinamento completo que eu vou tá fazendo do zero ao avançado. Onde você vai se tornar uma referência e crescer muito profissionalmente. Entendeu? Então coloquem na mente de vocês. Agende. Não perca a live de domingo. Porque eu vou tá passando todas as informações do meu curso online, tá? E... Muitas habilidades aí, né? Posicionamento pra barbeiros aí. Cortes, resultados pra aumentar aí o teu faturamento também na live de domingo. E no curso online também vou tá passando um pouco a mais disso. Beleza? É... Tamo junto aí. Aquele abraço de todos vocês, tá? E eu também vou... Só lembrando aqui rapidinho pra rapaziada. Que lá a gente vai ter 10 módulos, tá rapaziada? 10 módulos de corte. E lá a gente vai tá ensinando muita coisa mesmo. Degradê. Penteado. Finalização. É... Basicamente... Todos os fundamentos de corte. Cada módulo aí. É... Desconectar. Tado. Razopart. Flat top. Tipo... Oito tipos de degradê. Então imagine o conteúdo denso que eu tô trazendo pra esse curso online aí. Então vai ser de grande valia pra você. Então não perca a live de domingo. Você quer participar de um curso meu online. Domingo vai ser essa oportunidade. Vou tá passando as informações pra você que tá fazendo parte desse curso exclusivo meu. Com mentoria minha, tá? Ali te acompanhando a sua evolução. Fechou? Então vou tá passando também de bônus lá. Vou tá passando as dicas de fotografia, edição e você não pode perder, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Aquele abraço aí do Mileno. Fechou? Tamo junto aí. Domingo, tá? Às nove e meia. A gente tamo junto. Vem aqui me dar um salve aqui pro pessoal aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Quero agradecer todo mundo que fez acontecer. Ah, levante seu praia. Literalmente todo mundo fez acontecer. Vamos tirar o vídeo aí. E tamo junto. E é nóis, rapaziada. Vamos ficar por aqui. Uma excelente noite. E tamo junto.